Muito bem pessoal, vamos para um vídeo tanto esquisito, estranho, presidente Lula querendo humanizar a bandidagem, tentaram fazer na Califórnia, não deu certo, é o país mais rico, um dos países mais ricos do mundo, o maior PIB do mundo, e não deu certo. E o presidente quer humanizar aqui para os caras chegarem ali em qualquer lugar, encher a sacola, até, vamos supor, lá é até 900 dólares, aqui digamos que seja até mil reais. É, quem vocês acham que vai trabalhar no Brasil se isso aí for liberado? Imagina, quem vai querer trabalhar, sendo que o salário é 1.400, o cara pode ir em um dia ali, passar a mão em mil, no outro passa a mão em outro, e assim sucessivamente. Chega no final do mês, o cara conseguiu desfalcar aí as pessoas em 30k, ou ganhando 30k desfalcando as pessoas sem poder ser preso, seria interessante aí para o brasileiro, né, que já tem uma tendência aí à corrupção. Bom, nessa mesma cerimônia no Palácio do Planalto, Lula admitiu ter dificuldade para combater o crime organizado. Na avaliação do presidente, as organizações criminosas viraram, abre aspas, uma grande indústria multinacional. O crime organizado hoje não é uma coisa fácil de combater, porque o crime organizado virou uma grande indústria multinacional, maior do que a General Motors, maior do que a Volkswagen, maior do que a Petrobras. É uma coisa muito poderosa. E o crime organizado está na imprensa, está na política, está no judiciário, está no futebol, está nos empresários. Eles estão em tudo quanto é lugar do planeta Terra. Lula afirmou ainda ser necessário humanizar os pequenos crimes para combater o crime organizado internacional. Mas o presidente não soube explicar como isso vai ser feito. Todo mundo aqui sabe que, sabe, o político popular é aquele que grita, bandido bom é bandido morto. Sabe, eu não sei por que alguém não propôs, vamos fazer como era antigamente, procura-se, viva ou morto. Divulga a cara de todo mundo, sabe, coloca nos portos e fala, viva ou morto. Isso não é polícia. A gente quer ver se a gente consegue humanizar o combate ao pequeno crime, às pessoas mais humildes e jogar muito pesado. Joga muito pesado, eu não sei como. Por isso é que eu trouxe o ministro da experiência dele agora, sabe, e um desse aqui. Como é que a gente vai jogar pesado para enfrentar a chamada indústria internacional do crime organizado. Socorro, como a gente diz aqui, vou pedir ajuda dos meus colegas aqui para tentar traduzir. Ana, o que disse aí o presidente Lula com humanizar os pequenos crimes. Falamos no bloco anterior, exibimos um trecho da fala de Flávio Dino, defendendo aí o desencarceramento. E na sequência, Lula falando em humanizar os pequenos crimes. Deve ficar difícil aí nos Estados Unidos, Ana, para traduzir o noticiário brasileiro. Não na Califórnia, Paula, porque foi exatamente o que fizeram aqui. Humanizaram o combate aos pequenos crimes, humanizaram o criminoso aqui na Califórnia. Aqui uma lei foi passada através de referendo, acreditem se quiser, de que qualquer furto abaixo de 950 dólares era um misdemeanor, ou seja, é um crime pequeno. Que não chega nem nos tribunais. E a Califórnia, hoje, o sexto PIB do mundo, do mundo, se tornou um antro de bandidos. Bandidos bem vestidos. Eles entram nos shoppings, eles entram com malinhas, mochilas, eles olham as etiquetas, o preço. Eles fazem conta, eles sabem que eles podem chegar até 950 dólares. Enchem as mochilas e saem andando. Nada acontece, os vigias nem vão atrás, ninguém chama os policiais. A maconha, hoje, pode ser plantada, cultivada no quintal da sua casa. E também nada acontece, né? Basta passear pelos centros das grandes cidades da Califórnia, Los Angeles, São Francisco, e você vê o que aconteceu com essa política de humanizar os pequenos crimes. É aquela brincadeira que o Constantino e eu que a gente faz, né? Que nós sempre fazemos aqui, que a gente vem do futuro. Nesse caso, eu venho mais do futuro do que o Constantino. A Flórida ainda está combatendo o crime com um governador republicano, que inclusive coloca as forças policiais como um dos principais pontos das suas políticas, mas aqui não. Paula, vou concordar com Lula em relação que o crime organizado está por toda parte, só que nos lugares diferentes que ele mencionou, porque o crime organizado está no Foro de São Paulo, exatamente esse braço terrorista armado e que alimenta projetos de poder na América Latina, que o Lula é um dos líderes, está em Davos, está na elite globalista, está na agenda 2030, que o ministro Barroso tanto enaltece nos seus discursos. E sobre o Flávio Dino, Paula, é o que o Augusto disse, mente com uma naturalidade inacreditável. Até hoje, o agora ministro do Supremo Tribunal Federal não desmentiu a mentira, porque não tem alguma fala fora de contexto, a mentira de que a Suprema Corte dos Estados Unidos vota secreto, que tudo é secreto, todos os ministros ali votam quietinhos, ninguém fica sabendo do voto de ninguém, o que não é nenhuma falácia, é uma mentira descarada. Mas quem mente num vídeo como esse, com a música de fundo, não sei se vocês repararam a música de fundo que decidiram colocar, eu quase chorei aqui, que mente exatamente na janela da discórdia, da inconsistência das suas declarações, vai mentir até no STF. Piotr, também quero te ouvir em relação às declarações do presidente Lula, e a Ana bem lembrou, vou pedir até para a produção, para a gente exibir na tela, uma reportagem que foi publicada na Revista Oeste pelo repórter Gabriel de Arruda Castro, ele mora nos Estados Unidos há algum tempo, é jornalista colaborador aqui da Revista Oeste, justamente falando, contando do que acontece na Califórnia. E o título, inclusive, da reportagem é Na Califórnia é permitido roubar. E é o que bem disse a Ana, além dos moradores de rua ali na região de Los Angeles, desde 2014, então quem furta até 950 dólares não é preso na Califórnia. E essa reportagem está muito bem feita, inclusive nós reunimos vários vídeos, assim, que são chocantes, mostrando realmente a população de rua invadindo farmácias, lojas, de departamento e, enfim, recolhendo, levando geral, como se diz, os itens, justamente porque tem essa política aí de desencarceramento e de uma política permissiva aí para furtos até 950 dólares. Pedir até para a produção para ver se a gente consegue exibir esses vídeos, enquanto o Pioto vai falando, a gente vê se consegue exibir na tela aí, junto com você. Diga lá, Pioto. Bom, a Califórnia prova que essa ideia dá errado, dá muito errado, mas dá errado demais. Pega uma cidade da Califórnia, por exemplo, São Francisco, a Ana já trouxe relatos aqui, a gente já viu na internet, você já deve ter visto na internet, a cidade que, bom, para quem assiste muito cinema americano, é uma cidade normalmente retratada como romântica, de vistas lindas, hoje é uma cidade que ninguém quer morar, ou que o centro está esvaziado porque as lojas estão saindo de lá. Mas deixa eu só voltar ao Dino antes de chegar no presidente Loura. O ministro Dino disse que é crime de menor potencial ofensivo, porque ele diz assim, ah, estuprador tem que ir para a cadeia, enfim, mas quem comete uma infração de trânsito, que tipo de infração ele está dizendo isso? E quem, por exemplo, um crime contra patrimônio, é roubo, furto, né? Ele acha que não precisa ir para a cadeia, e essa pessoa vai para onde? É solta? Automaticamente? Como acontece hoje, ou nem acontece mais, porque nem vai preso mais na Califórnia? Porque, ministro, vou perguntar ao senhor, mas a pergunta não é minha, a pergunta é de milhões de brasileiros. O que o senhor diria para aquela mãe que fez um esforço gigantesco, aquele pai que fez um esforço gigantesco para comprar uma bicicleta, um celular, para usar a expressão do celular, né? O presidente Loura falou isso na campanha, né? E que é roubado. E que aquele sujeito vai lá e usa aquele negócio para comprar droga e, por exemplo, tomar uma das ruas das periferias das cidades brasileiras e torná-la violenta, em que o cidadão não consegue sair de casa. O que o senhor diria para essa família, ministro? Mas antes eu preciso que o senhor diga, não vai para a cadeia, mas vai para onde? Se for um menor de idade, posso imaginar que ele tem que ir para uma febem da vida, nessas instituições de tentar recuperar o menor. Mas e se for maior de idade, faz o quê? Porque não adianta dizer não vamos colocar na cadeia. Aí eu vou ao presidente Lula, na história de vamos humanizar os pequenos delitos, é isso que ele disse? Sim. Então, isso significa desumanizar o cidadão de bem, humanizar o infrator de pequenos delitos, ele está falando a roubo, como ele defendeu na campanha, inclusive. Não é novidade o que ele está dizendo, sejamos justos. Bom, como aconteceu a eleição de 2022, eu não vou repetir agora, mas, enfim, todo mundo viu, o que aconteceu já está muito claro na cabeça de todo mundo. Mas ele disse lá que o sujeito que rouba um celular não precisava ir para a cadeia e tudo mais. Não vai para a cadeia, mas vai para onde? Mas vamos lá. Ele está dizendo para humanizar esse infrator de pequenos delitos. Mas isso gera a reação. A reação é desumanizar o cidadão de bem que não cometeu crime nenhum, nem o maior, nem o menor. Esse cidadão não merece o respeito do Estado, senhor presidente? Porque não cabe na conta. O que o governo está fazendo aqui, e, de novo, se vê um Lula desesperado por alguma agenda. Agora ele está falando do crime internacional. De novo é uma agenda, porque todas as agendas internacionais em que ele quer ser o porta-voz, ele se deu mal por escolhas erradas, porque é um governo sem plano, de escolhas ruins. Seja, por exemplo, na história da Ucrânia ou, recentemente, agora na história do Hamas. Mas, agora, de novo, uma ideia errada, porque, primeiro, que o mundo não vai prestar atenção no que o Lula diz sobre o crime organizado. É simples assim. E, com o histórico recente dele, menos ainda. Mas vamos lá. Humanizar o infrator de pequeno delito, a consequência é básica. Eu estou desumanizando o cidadão de bem que não comete crime nenhum, nem o maior, nem o menor. Esses são os vídeos, né, Errol? Exatamente. Na Califórnia, né? Você está resgatando exatamente esses vídeos da Califórnia que nós exibimos aí numa reportagem. Quero ouvir o Silvio também a esse respeito. E também vou pedir para a produção exibir... São chocantes, enfim. Olha só. E... Mas, Paula... Ana, Ana, eu ia até... Olha só. Diga. Esse vídeo que nós estamos exibindo, eu presenciei com o meu filho numa loja de departamentos aqui num dos shoppings grandes de Los Angeles, um pouco afastado até da minha casa, mas não deixa de ser a grande Los Angeles. Eu presenciei com o meu filho, um rapaz entrando, sem máscara, sem nada, muito diferente desse aí do vídeo, sem arma, sem nada, com tênis, uma bermuda bem arrumada, uma camisa arrumada, com duas mochilas, uma na frente, uma atrás, com aquelas duffel bags, né, que é aquela mala um pouco maior, uma em cada ombro, e passeando por essa loja, né, de departamentos, essa loja de departamentos tipo Macy's, né, tipo H&M, e olhava a etiqueta, calculava o preço, não, isso aqui é muito caro, e simplesmente depois de 20 minutos andando por ali, enchendo as quatro malas, duas malas e duas mochilas, saiu caminhando pela porta da frente. Eu cheguei a pegar o meu celular, porque eu queria gravar, e aí o meu filho disse, não, deixa pra lá, mamãe, não vamos criar confusão, vai que esse cara tem uma arma, alguma coisa nesse sentido, e eu não gravei, mas aconteceu isso aí, exatamente isso aí, ele saiu, pegou uma bicicleta e saiu andando. Isso é o retrato da Califórnia na humanização, no combate aos pequenos crimes como o Lula muito bem colocou, não dá certo, não deu certo no sexto PIB do mundo, no estado mais rico do país, mais rico do mundo, aqui não deu certo, não vai dar certo no Brasil. Ana, e vale lembrar que você fez esse alerta, escreveu um artigo também aqui pra Revista Oeste sobre esse assunto ainda em 2020, tá aí na tela pra quem tá acompanhando a gente também pelas rádios, web rádios, a Ana escreveu um título, né, Garota, eu não vou pra Califórnia. Políticas progressistas tolerantes ao crime, elevados gastos sociais sem planejamento, aumento da população de rua e regulação cara e complexa pra negócios provocam o êxodo californiano. Tá aí então, pra quem é nosso assinante da Revista Digital, tá disponível esse artigo da Ana Paula Henkel e também do Gabriel de Arruda Castro sobre esse tema gravíssimo. Silvio, também quero te ouvir. Paula, serei breve. Bom, pessoal, é isso aí, comenta aí o que vocês acharam dessa barbaridade, dessa... Cara, qual seria a palavra usável pra não dar problema? Não tem, né? É absurdo, é indigestível, né, não desce nem aqui, não chega nem na garganta, nem engasga. É surreal, cara. Ao invés do cara estar preocupado com as pessoas, com o trabalhador que acorda todo dia, cinco, seis horas, quatro horas da manhã, pra ganhar um, dois salários mínimos, no máximo. É, não, vai, passa um pouquinho aí, né, mas a máxima esmagadora ganha aí no máximo dois salários mínimos. Ele tá preocupado com os vagabundos, os bandidos. Dá pra entender um negócio desse? Mas o cara tá preocupado, tá querendo romantizar a vagabundagem. No começo ele falou, olha só, gente, no começo ele falou de roubar um celular pra tomar uma cervejinha, né? Agora ele tá tentando legalizar isso, tá querendo legalizar o bandido marginal que vai roubar o seu celular, que você paga em doze vezes no cartão, doze, vinte e quatro, não sei. Então, o celular não é barato, né, você vai pegar um celular mais, mais fraquinho, hoje aí ele tá mais de um salário mínimo, né? O celular mais fraco custa mais de um salário mínimo. Pro cara ir ali vender por trezentos, quatrocentos reais pra tomar uma cervejinha. É normalizar isso. Ai, ai, eu tava olhando hoje, né? Teve uma reportagem aí daquele canal Esgoto lá, onde passou na matéria lá na capa do jornal, rombo do governo Lula só perde para o rombo de dois mil e vinte, que a gente sabe o que aconteceu em dois mil e vinte, né? E aí ele chamou o intervalo, porque disse que a capa do jornal estava incorreta. Aquilo ali não é jornal, você que dá audiência pra aquele povo ali. Não é jornal, gente. Ali é um braço político. Braço político. Aquilo é um braço político. Vocês conseguem imaginar se essa notícia fosse no governo Bolsonaro? Consegue imaginar? Então, não ligue, gente. Não ligue. Ah, mas eu assisto só o futebol. Tem outros canais aí que você pode assistir até o futebol. Eu nem pra futebol eu ligo aquela porcaria. Nem pra futebol. Não dou audiência pra um braço político. Eles viraram um braço político. Cara, eles chamaram o intervalo ao invés de dar a notícia porque disse que a notícia era falsa. Gente, que jornal que ia dar uma notícia falsa de capa e uma notícia tão simples de ser apurada como essa. Simples pra eles, no caso, né? Não pra mim. Porque busca lá as informações e vê o rombo que foi, né? Mais de 200 bilhões aí. Só perde para o 2020. Incrível. Só perde pra aquilo ali aonde o Bolsonaro distribuiu aí bilhões de reais pra familiares, né? Que tiveram que ficar em casa. E ainda conseguiu entregar ao governo com o superávit maladiçoado. Já tá no primeiro ano já conseguiu esse rombo nesse nível aí. E aí E aí Obrigado.